Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem Tu pensou que esse pão era pra mim, né? Eu sei que tu pensou que esse pão era pra mim Pois não é, viu? Eu prometi meus filhos, viu? Já tão comendo, sabe? Aquele pãozinho quentinho assim na chapa Sabe que eu nem, eu nem assim sinto muita falta mais? Porque eu já faz tanto tempo que eu não tô comendo pão Que agora eu não sinto tanta falta Mas eu sei que tu veio porque eu disse que eu não ia mais postar nada enquanto eu não, é... Chegassem no meu objetivo, que é meus 65 quilos Mas, como tá demorando muito, tá demorando muito Eu pensei em fazer um desafio Gente, é assim, ó Eu tenho duas balanças lá em cima Uma é doida, tá? Que balança chata Pior do que a outra que eu tinha E uma é daquela mesmo que mostra o ponteirinho Então eu vou na que mostra o ponteirinho, né? Que eu acho que ela não mente Agora a digital, assim, na do ponteirinho tá mostrando que eu tô com 71 quilos e meio Na do digital tá mostrando que eu tô com 73 e meio Eu não acredito não Eu vou na do ponteirinho Aí, como eu tô já três semanas Hoje completou três semanas Que eu tô no efeito platô Meu amor, deixa eu te explicar Eu tô indo pra academia todos os dias, tá? Não tô fazendo mais aqueles exercícios fortes, fortes, fortes Quase pra morrer, por quê? Gente, eu vi que eu tava fazendo isso E mesmo assim não tava eliminando nada Nada E, assim, eu não tô emagrecendo Indo pra academia comendo saudável Saudável Que depois, né? Vocês vão ver a minha trajetória Desde quando eu comecei Gente, eu tava com 88 quilos Mas tá, deixa aí Eu gravei tudo pra vocês E eu vou continuar nessa trajetória Só até eu chegar aos meus 65 Aí eu vou postar todos os vídeos desde lá, tá? Vou fazer a dieta do leite Então, vem, vem, vem Que você vai ver meu sofrimento durante oito dias São oito dias, amiga, de sofrimento Porque a dieta do leite é pesada Eu pensei em fazer um jejum Tá, um jejum de três dias Mas assim, sem comer, só beber Mas toda vez que eu faço jejum Me dá alergia E eu não tô afim de ter alergia agora Eu quero abaixar pra 69 Então a minha meta é Na dieta do leite Perder pelo menos três quilinhos Assim, ó Leite desnatado Leite normal Eu vou provar esse desnatado Se eu ver que tá ruim, gente Olha como a minha cara tá redonda Tá, se eu ver que esse leite desnatado é ruim Pode parar Tomar um leite normal Leite desnatado Olha Esse aqui é pó de canela Eu vou colocar só um pouquinho Só assim, ó Só um pouquinho Tá bom E aí vamos tomar, né? Esse primeiro leite Vou pro terceiro copo de leite Já são meio dia Já tomei dois copos de leite Já bebi bastante água E tomei um chá Né? Porque lá no trabalho Queria me dar café Eu disse Não, não, não Eu quero chá Tá Mas É Sério mesmo Agora que são meio dia Eu já pensei em desistir Já umas dez vezes Já Já pensei em desistir dez vezes Dessa dieta Vou falar pra vocês, viu? Dá um desânimo Que você não tem noção Ai, vou tirar agora umas fotinhas Eu já tomei o terceiro copo de leite E Já pensei em 365 vezes em desistir Mas eu não posso desistir, gente Eu não Olha só isso aí Abobrinha Batata doce Um ovo Batido E um pedacinho de carne E assim Isso aqui é bem pouquinho Feijão Salada Não aguentei Olha, nem repara que isso aqui é creme pro cabelo Mas eu não aguentei, não Eu disse Eu vou comer Vou comer E aqui, ó Agora eu vou comer Quem sabe amanhã eu faço, né? O leite Não sei Eu ia pra academia, gente Mas eu não vou Porque eu tô com um monte de creme no cabelo Tô com uma preguiça Sabe? Ai Eu não sei nem como foi que eu consegui fazer exercício em casa Mas deixa eu falar Consegui fazer o final da dieta do leite? Vocês viram aí que não? Gente, me deu assim uma ânsia Mas um desespero pra comer Ai, que de vez em quando dá isso Mas graças a Deus Eu comi tudo saudável Vocês viram aí Tudo saudável Sabe? Saudavérrimo Nada de carboidrato Fora, né? O feijão Que tem um pouco de carboidrato E A batata doce E mais carboidratos bons Mas só, gente Que eu tô com esse bucho desse tamanho Que eu não sei o porquê E tô Ai, sei lá Mas eu vou tentar amanhã de novo Vou tentar Vou tentar amanhã de novo Né? Então esse vai ser o resto do vídeo Se eu conseguir amanhã Ai, mas eu tenho que tentar Eu tenho que Ai, eu tenho 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 Então, pessoal Ou eu É porque eu sou assim Ou sou 8 ou 80, né? Ou faz jejum zero Ou não faz nada Então Vamos seguir no próximo vídeo, né? Pra ver o que vai dar Se eu vou conseguir Vou! Vou conseguir! Vou conseguir Porque eu vou ficar magra Milionária Rica Linda E cheia de botox Tchau! Tchau!